Olha aqui lá dentro E o Moacir, será que já passou aí? Olha os homens fiquem rindo até aqui lá dentro Olha o Leonardo Se discreta mais que a gente não é de água Rapalha Vai toma cuidado, te dar um tiro na cabeça Aqui vai Gravando um minuto para colocar nas exactos, já tá bom Vamos lá.